Fala galera, beleza? Leandro na área. Você sabe o que você não vai encontrar aqui em Portugal? Se não sabe, fica ligado nesse vídeo. Quem não é inscrito no canal, agora é hora. Se inscreve bem rapidinho. E se você está curioso em saber o que você não vai conseguir encontrar aqui para comer ou se vai ter muita dificuldade para encontrar, já deixa um like no vídeo. Então galera, essa semana eu recebi um telefonema do amigo meu, que é bem gordo lá do Rio de Janeiro, que come igual cacete, perguntando o que tinha e o que não tinha aqui em Portugal. Então fiz assim uma relação para eu poder passar para vocês, do que eu ainda não encontrei nesses dois anos aqui em Portugal. Eu vou começar pelo aquele que a gente que é do Rio de Janeiro curte muito. Sabe do trabalho, sexta-feira passou aquelas fumacinhas no meio da rua, aquele churrasquinho do espetinho. Esquece, aqui você não acha. Não tem na rua nenhum lugar, nem loja que venda esses espetinhos assim, com a característica do espetinho carioca. Esquece isso. Outra coisa galera, que não tem aqui, que eu não achei e eu procuro muito, porque eu era fã disso, é o nosso famoso podrão, cara. Não tem aqui o nosso podrão. Aquele nosso cachorro quente, aquela nossa linguiça, malese, queijo ralado, batata palha, carne moída. E a porra toda dentro do sanduíche. Não tem. Eu comi aqui uma vez um cachorro quente que é totalmente diferente do nosso, cara. Para ter a ideia, a linguiça chega a ser até fria. É uma salsicha. Então isso você não vai achar aqui. Outra coisa que você não vai achar aqui é aquela nossa famosa linguiça calabresa. Não tem aqui a nossa linguiça calabresa aqui. Então se você está acostumado a comer aquela linguiça calabresa com batata frita, esquece. Eu já fiz alguns stories no Instagram. Quem não me segue no Instagram é a conexão Adelani e o Braga. É legal porque eu estou sempre postando dia a dia. É o meu dia a dia aqui. Então eu mostro para você muitas coisas aqui. Então quem não me segue, siga lá. E eu já postei lá dentro do Pimo Doce, que é o mercado que tem aqui. Tem uma linguiça chamada Salesiana. Essa linguiça é parecida com a nossa, mas ela é mais seca, sabe? Ela é mais seca. Ainda está longe da nossa. Outra coisa que não tem aqui, quem gosta de fruta, é goiaba, galera. Goiaba não tem aqui. Nem da branca e nem da vermelha. Se tem, eu não achei. Outra coisa que não tem aqui, outra fruta que não tem aqui, é a nossa banana prata. Aqui tem banana, mas não é a nossa banana prata. A banana mais parecida é uma que vem da Ilha da Madeira. É mais docinha, mas também anos luz da nossa. Não encontra a banana prata. Outra coisa que não tem aqui é o nosso Nescau, galera. Nosso Nescau não tem aqui. Aqui tem o Nesquik, que é uma marca também da Nestlé. Mas é diferente, o sabor é diferente. Nosso Nescau não tem. E aí fica uma particularidade para vocês, que eu vou compartilhar. A Nestlé é muito forte no Brasil. Aqui eu não sei o que acontece. Ela não tem essa representatividade grande nos mercados. Ela não tem muita coisa que possa te falar que ela é uma potência aqui em alimentos. Não é. Outra coisa que o carioca vai sentir falta aqui é o nosso famoso mate-leão. Aqui não tem o mate-leão, não vende. Até me surpreendi, porque ele é distribuído pela Coca. Pelo menos aí no Brasil ele é distribuído pela Coca-Cola. E aqui não tem. Outra coisa que aqui não tem, parece besteira, mas aqui não tem. Sabe aquele nosso coador de café, aquele de plástico? Você bota aquele papel dentro e tal. Aqui não tem aquele coador. Meio que um trocadilho, mas é igual aquela piada que tem, né? Você prefere na cafeteira ou no coador é melhor? Eu prefiro até no coador. Aqui eles usam muita cafeteira, galera. Eles usam muita cafeteira. Aquela café expresso, né? Você bota aquelas cápsulas e tal. Só que a cafeteira, a máquina é baratinho. Mas a cápsula é cara pra cacete. E eu comprei uma vez pra tirar uma onda aqui em casa. Só usei acho que uma ou duas vezes e não comprei mais as cápsulas. Eu tô olhando aqui, que eu copiei aqui. Outra coisa que aqui não tem. Na verdade é o seguinte. Isso agora você já encontra. Isso que eu vou falar aqui agora. Você encontra já em alguns mercados. O que aconteceu, galera? Os mercados perceberam a quantidade de imigrantes brasileiros que estavam chegando. Eles começaram a se adaptar com algumas coisas aqui. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, nem farinha de mandioca tinha. Era raro achar. Hoje você já encontra farinha de mandioca, já encontra aquela farofa ioc. Você já encontra aqui em alguns restaurantes. Agora, o nosso lombo, a nossa costela salgada, a nossa carne seca, você não encontrava de jeito nenhum. Agora, alguns mercados já começam a aparecer com esse produto aqui. Outra coisa que aqui não tem é a nossa cremogema, galera. Nossa cremogema aqui não tem. Maisena, você vai encontrar. Cremogema, você não encontra aqui. Então, quem tá vindo pra cá, traga a sua remessa de cremogema. Outra coisa que eu achei engraçado que aqui não tem, que é uma coisa muito forte aí no Brasil, é o nosso miojo, né? A comida do solteiro, a comida da rapidez, aquele prático, aqui não tem. Nós temos aqui outras marcas, né? Eles usam aqueles copinhos, também é muito forte aqui, mas também não é da marca miojo. Que também me surpreendeu. Como é uma marca muito forte, também é uma multinacional, eu achei que fosse estar aqui e não tá. Alesão Camacho, se quiser trazer a miojo pra cá, estamos aí na área pra poder representar o miojo aqui em Portugal. Outra coisa que aqui não tem, galera, é a nossa bala Botertoff. Fica também uma particularidade que eu vou relatar aqui no sentido de bala. Assim, é bem fraquinho. Na verdade, essas palas de doce aqui, eu acho bem, o Brasil tem muito mais quantidade, mais variedade desses produtos. Aqui não tem muito, por exemplo, biscoito recheado, aqui tem muito pouco, um ou outro. Balas também, umas balas, são doces, gostosas e tal, mas tá aquém da nossa. A gente tem produtos mais gostosos nesse segmento. Então, assim, o vídeo de hoje eu fiz marco gordo mesmo, que esse parceiro meu, ele perguntou o que tinha e o que não tinha. Então, só recapitulando, galera. Quem gosta do podrão não vai achar, churrasquinho não vai achar, miojo não vai achar, calabresa não vai achar, banana prata não vai achar, goiaba não vai achar, o coador de café não vai achar. Ou seja, tem muita coisa aí que aqui não tem. Algumas coisas a gente pode até sentir falta. Eu, por exemplo, sinto falta aí na linguiça calabresa. Eu gostava muito, até para poder botar no feijão. Aqui não tem. Mas é isso. O vídeo foi hoje para poder bater um papo com vocês e lembrar vocês que toda terça-feira eu estou ao vivo. Eu estou fazendo uma live no Insta ou uma live no YouTube. Quem não me segue no Insta, conexão Adeline Rubraga. É legal você estar presente lá que a gente bate um papo. Eu tento tirar o máximo de dúvidas possíveis da galera. Então, ontem, por exemplo, eu fiz uma. Quem foi lá no meu Instagram agora vai ver lá a live de ontem. Durou uma hora, acho que uma hora e vinte. Foi bem legal, bem aproveitoso. Gente, espero que tenham gostado. Se preparem quando vocês vierem para cá para saber o que não tem aqui. Beijo no coração de vocês e a gente vai se falando aí.